os gajos para sentar 4, 4 queres dizer eu posso tabuleir até o ponto eu posso tabuleir até o ponto lá em baixo depois vocês sabem eu posso ir com o resto da mata e depois deixe-me aí lá em baixo eu vou a pé até o ponto até o ponto que é que é o ataque vais a pé pela estrada já deixe-me ao checkpoint é verdade não é um tabuleir então pronto já não cabiam já não cabíamos já não cabíamos ficam dois sempre fora se não o ataque de force vai faz o que estava planeado e o resto o Charlie e Alfa vão fazer o que eu fiz a dar estava a estrada mas vai um o resto foi a soltar não pode levar o portal por duas leves leva um dá tempo do buggy chegar lá o Miguel vai no MRAP até lá ao ponto e depois sai e vai ter que a gente lá e aí 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 . 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 Os alvos continuam no momento de sítio, correto? Bom, como é que ficou isso combinado então? Vou seguir a linha preta, certo? Os ar? Como é que já está aqui? Os alvos continuam no momento de sítio, correto? Bem, os marcadores também. Sim, e a gente deixa os alvos. No ponto de volta. Ok. Não, é direita. 12. Olá Miguel. Não tem mais no espaço. Não tem mais no espaço. Depois junta eles no grupo senão vai fazer aqui confusão. Depois junta eles no grupo senão faz aqui confusão. Está para juntar o grupo seu? Sim. Depois quando estiver já numa fase avançada, depois junta os sítios. Estamos todos? É para ir pela linha preta. Ok. Vamos lá. Olá caralho. Miguel cresceu. Cresceu? Não, mudou-se para o... Enquanto eles vêm do outro lado fica no outro grupo entre eles. 40mm. Com a capa. Podes não ser qual é o plano? Desculpa. Prajo. Ontem o veículo também estava muito lento por causa das rodas. Ele está todo lixado nas rodas. Vamos levar connosco a equipa de Marksons. Vamos buscar no ponto old. Depois vão se movimentar a pé para linha verde. E nós também. E nós também. Sim. Depois vão os rangers com dois ATs pelo trajeto azul. Ele pode não conseguir subir isto, é? Para posteriormente fazer o engage nestas HV areas que estão aqui. Ok. Para os dois VTRs que estão marcados na cidade. Ao mesmo tempo os snappers fazem tiro para a anti-aérea e para os... Para os checkpoints. Assim que a coisa estiver mais ou menos limpa, avançamos nós o M-Rap. Fazemos supressão da estrada. Lobo, lobo daqui, cá pra lá. Gato Bravo na trajeto, escuto. Sim, lobo. Como é que estás a dizer para o parar? Sim, já estou lá. Avanço, avanço. Daqui Gato Bravo informo que no corredor azul as equipas Linz e Moxegos estão a avançar no terreno. A questão, qual é que é o vossos inter-reps, escuto? O nosso estado neste momento estamos a preparar para começar o avanço com signação com os Jaguares para bater os APCs e proibir o M-Rap. Neste momento ainda estou a posicionar os mesmos aumentos para o tempo. Ok, recebido. Desculpa, consonância com os Jaguares e não consigo saber. Ok, recebido. Não quero só fazer marca. O que é o oeste? Tá no meu doido ai. Olha, vê se melhor ter Night Vision do que o Night Vision, cara. O Night Vision, cara. Quais que tento reduzir um bocadinho no boiro? não 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 mas está já 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 ficou pior ou melhor agora? oh malta está ali um ninho consegue ver a casa que está a 2 e 9 640 metros 5 metros 5 metros 5 metros mais ou menos agora vamos é a casa que está ali Mas a casa que está ao lado também não está muito grande. Essa casa de 2 e 9 tem pelo menos uns 5 gajos sóbidos. Ah, um gajo que está a 5 metros para sentar muito grande. E tens aquela que está do lado esquerdo. Só para você dizer qual é o fã de 2 e 8. Tem ali infanterias não marcadas. Tem ali infanterias não marcadas. Agora para levar as demais. Olha, eu tenho o visual que o cara quiser falar falar. Deixa-se o teatro a ver. Veja-se. Veja-se. É. Estou. Ele está atrás da casa pequena. Ele está... Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está atrás. Ele está aqui. E a fã... Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Obrigado. Está ali uma técnica. E a luz a 2x7 é o checkpoint. E a luz a 2x7 é o checkpoint. Só dá para ver a luz no manual de 2x7 em si. Eu não consigo. É o checkpoint. E a luz a 2x7 é o checkpoint. E a luz a 2x7 é o checkpoint. O que? O que é que está a ganhar? O que está o Luís? O Luís? Luís, tu as escutas? Sim, tu as escutas, diga. Estás na cana? Estou aqui a olhar para a Starot, ver se aparece alguém. Que range é que tens aí? Desculpa, repete lá. Para que range é que tens a arma? Para mais ou menos 300. É que se fores fazer fogo lá para baixo, as casas que estão viradas para aqui estão a 600 metros. Ok, ok. Eu é obrigado por me dizer isso que estou ao céu, montar para a Starot, não estava a fazer conta de disparar lá para baixo. Pronto, estou a usar se for preciso. 700 metros, certo? 600 metros. Já agora, tenho que ter preocupações ou aquilo é só hostis? Preocupações? Eu sou hostis. Não, não há civis. Os hostis têm de estar mais preocupados, caralho. A preocupação deles são os civis. Os civis me tem medo. Os hostis é que esparam, caralho. Não há civis. Os hostis têm de estar mais preocupados milímetros. Os hostis têm de estar mais preocupados, caralho. Só são as famílias. Tentou ter um momento de terapéção. É a ser mistério. Já guarde, já guarde, se aqui é louco. Olha, estou a ver um gás que não é, estou a ver. Já, assim na casa da direita. Já guarde, desculpa. Ok. Olhem para distribuir na PC o mapa a oeste. Oh, credoço. Não estamos mais. Vamos esperar um estranho e vai. Permite. Se tu chegares-te a ver os pneus do carro, conseguiste mudar algum ao meu coração? Estavas tonto hoje, amarela cidade, portanto, mudaram. O cara vai ficar torto. Temos que ter isto em consideração. Sim, vai-se mover um pouco mais lentamente. E sair da estrada também é arriscado, pois pode não conseguir subir. Não, não, não sair da estrada. De aqui, já guarde dois, confirmado. Aguarde o mic. Como é que estás fazendo ação? Aguardar, não. De aqui, já guarde dois. Volte logo, perfeito. Aguardar a ordem, não sabia que começou. Está melhor. A ordem dada. Disparra, disparra, disparra. Disse avançar? A equipa, bravo, vai começar agora fogo. De aqui. Alọ coroa coroa. Acredra, disparra. Mais comandes buscas. Cada vez mais em achar uma estrada. Bom, você! Tinta, cara... Entra, cara! Tinta, cara! Tinta, cara! Tinta, cara! Tinta, cara! Tinta, cara! Tinta, cara! É outro lado. Aloys, não escuta. O pé, isto! O teu maior inimigo está na casa, a loopson3 no topo do edifício. Não se viu. Por isso não faças fogo para aquele gajo. Ou seja, eu não vejo nada. Não, literalmente tenho armas à frente. Não conheço nada, pelo menos para lá. Só vejo as luzes. Acho que é um carro que lá está, não é? Não estou a ver o checkpoint. MG technical, deve ser technical. Ok, está bem. Os ATs começaram a puxar agora. Não, não estou a ver. Não, não estou a ver. Não, não estou a ver. Se esqueçam, ponham airplugs. Foda-se, eu esqueci os meus. Não, esqueceste. Acho que fizeste foi... Não precisas deles. Cancela a caixa, cancela a caixa. Tens airplugs? Levo, levo daqui gato-bravo. Já te pôs, cara? Levo daqui gato-bravo. A questiona, tem um prisioneiro na vossa posição? Já está, tem informação de uma posição. Ainda não consigo confirmar se é prisioneiro ou não. Ok. Então, mas... Espera aí, ô chinês. Puseste-me na mochila? Diz? Puseste-me na mochila. Estou perto. Estou perto. Está doido. Ok. O que é? Ok, vamos tentar chegar ao cozinhança. Ok, e agora? Se precisar de algum auxílio nós podemos guiar alguma coisa. Ok. Os APs estão no fim da linha verde que se dá no mapa. Já lá estão, então os ranjas ainda há que me calar. Os ATs, pois os ATs estão nessa posição que também diz ranjas. É capaz de lá estar um 10. Pronto, devo já dizer que os rangers e os ATs estão todos naquela posição. Olha só, não estou ninguém lá em cima. Vamos lá. Tchau. 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 E agora carrega no toggle com o stream. Isto é que estás a ver a televisar. É aquele toggle que tem tipo o rato lá direto. Ei, pois é, olha o que diz. Está bom! Está-se bem, olha. Pronto, dá para ver o relato? Streaming do meu. Streaming? Eu estou a fazer stream? Duma stream. O que é engraçado. Estou a ir a longe não, mas já estão. Não parece que aqui não parece que não é igual. Olha esta uma estrada agora. Agora tem uma estrada. É bem-vindo. Eu tenho um movimento. Para você ter um movimento. Porque tem um movimento na frente. Porque a gente tem um movimento na frente. Não tem um movimento. Eu tenho um movimento na frente. Eu tenho um movimento na frente. com o... como é que é? ele fica igual lá para baixo vem em baixo o que? a entrada está a ver o que? 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 Agora abatido, atenção. Precisa. 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 Garrafo da Kilince. Equipa de antitanque a posicionar-se. Perfeito. Veja. 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 Aqui, Globo, transmissão. Como é que é o seu tráfico? Usar no seu tráfico. Para cá estamos em conflitos dentro das atividades, não é que não tem nenhuma dica. Para cá! Vamos, vamos! 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 Chegou! 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 Têm backup! Não precisa precisar de um ato. Uuuu! Não precisa! Vamos! 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 Ó! Ouça! Se quiseres! Se quiseres! Não sei! Como é que sabes? Eu cheguei a te ver a fazer copy paste, vou escrever no Google Tradutor, olá. Quando for para avançar digam. Pois vou. Vamos lá, agora lá. O Ace não tem visual para o segundo de certeza, ele o poste mais acima. O Ace não pode usar o outro tablet sem ser o do veículo. A conta-se à frente ou não? Não sei, não sei se goste da vossa proximidade de onde se o ato está a usar. Estou a jogar a sardinha aqui, não é? É uma existência, corona aqui, tal. Uma pessoa lá, abre a porta que é para ver que conheces. Olha, o que é que saiu? O que é que saiu, caraca? O que é que saiu? O que é que saiu? Eu... Eu que abri a porta, caraca. Ninguém saiu. Eu que abri a porta, talvez... Eu estou a morrer do caso. Já morri, graças a Deus, cara. O Corona é entrar. Já morri. Já morri. Já é mais com a Corona. Agora, oのでia quase. Conta-se a pessoa... Não tem. Não tem. Só que alguém estiver no setor, diga comigo. O bom atentor é longe. Olha... Estou eu. Escapou-lhe a boca para a verdade. Escapou-lhe o pulma para a verdade. Depois tenho para cima que anda tudo... Para cima, entram de lado. Usar, se unirá seu canal. Temos laser no ar? Que no outro dia a gente no Alentejo não há de um carro. Já, já. Já, já. Se eu aderir foi o meu pai no outro dia. Até são lentes para apanhar essa merda esses cabrões. Os espanhóis invadiram o Alentejo? Os malucos? Fui ir às compras? Fui ir às compras? Eu não sei como é que estava no outro lado da fronteira. Já está muito mal a ver. A fronteira agora está fechada. Sabes que o seu espanhol ganhou fronteira, não foi a Portugal. Os gajos... A polícia espanhola passa para o lado de Portugal por via do Acacete. Ora, querem ver a Jaguar a força de trabalho? Jaguar, Jaguar, aqui gato bravo. Está escuta, eu transmito. Informe que temos anti-aérea na área. Evite para já... Bola de baixo. Bola de baixo, escuta. Quem é que está com esta merda de explica? Informativos agora não está agora menos que a 3mm de altura. Ok, referido. É o Luz, está passando F17. Mas é o Luz está a F16. Está, está, está. A 3mm de alta altura. Quem é que está com a rádio em voz alta, não? Em voz alta. Em voz alta. Rádio em voz alta. Em voz alta. Há algum pessoal? Estámos a alguma rádio adicional só usar para falar com o Charlie? Negativo. Ok. Eu senti quem era. Eu senti... Eu senti... Eu senti... Não, não, não. Sem nada do Corona. Está-te a estragar por tudo. Não, mas qual é que a Maria Leal não lançou uma nova música do Corona? Se alguém mandaria, de facto era ela, sim. Vocês não conhecem também aquele o Jorge não sei quantas? Não. Não. Quem é o Jorge? Não sei quantas, não. Quem é o Jorge? Quem é o Jorge? Quem é o Jorge? Esse gajo não tirava nenhuma positiva desde a primária. Foi tirar no Brasil, cara. Está aqui, Jorge Martina. Jorge Martina. Mas também só tirou... Mas também só tirou... Mas também só tirou a positiva na primeira. É. Só falta. O Jorge, que é o gajo mais taberneiro que há aqui, conhece? Está a ter de sair, cara. Calado. Depois tu é que vais ali à Taberna dos Mouros, em Lisboa, caralho. Mas aquele gajo de quarentena está a beber lá cerveja. É, exatamente. É tipo outra. O outro quadro simples, na trauma. Vai demorar um bocadinho. Exatamente. Bem, os médicos dizem para nós... Por exemplo, as subidas quentes. Não, não estou a falar disso. Estou a falar de hoje. De agora. De hoje de agora. Sim. E da virada também. Preparam-se para estar com o mozinho. Olha, os rangers cagaram o acting no mapa. O mozinho não. Tem a mulher em casa. Olha. Ah, infeliz! Boa sorte. Não, não. Acenda os flares, vá. Vamos todos para a rua. Já sabem quem é o Jorge Martínez, é? Temos de gravar um videoclipe com flares e esta música. E a passar um jato está por si. Por acaso, não tenho flares aqui. Olha, alguém que venha pagando o meu estado, se achou que eu tenho que ir a ligar eles hoje. Eu vou lá. 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 É para não haver dúvidas. Ok, ok. O Miguel está a falar para aqui. O Miguel está a falar para aqui. Não é, Miguel. Atrapalha-se. Um. 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 Não, a gente precisa de... Não, a gente precisa de... Não, a gente precisa de dar a piada de esquerda. É. Então, como é que tu ramas? Ai, não, não. E eu a pensar que íamos de ter gente hoje. Miguel, Miguel. Estás a falar na Cinti 10. Desculpa. A depurada que eu te transmito. A depurada que eu lixe. A posições já marco-se, Mani e AT. Pronto. É. Estás a lembrar. Estás a lembrar. Estás a lembrar. Ok, recebido, recebido. Moré que, moré que pessoal. Dois mecs no máximo. Deixa eu ver se eu tenho uma mensagem. Não. Por lá, desde lá e a namorada que eu... Eu mandei o... Coisa e tal. Oh, pois nada, pois. Não sei se viram, mas a Square Enix na loja deles estão a oferecer o último Tomb Raider de graça. Na loja da quarentena. Ok, então. Então, passo, time. Eu vou abrir o Tomb Raider. Eu vou abrir o Tomb Raider. Sim. Sim. Olhe da canais de novo. Sim. Ok, desNoam. ... O que é isso? ... Descobre! Aguarde a como vai! Guardem aqui, guardem aqui com o que... Palme, para conferir os VTRs Duduzo por este pra... Pá, 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 pá Não vai ter que casar, mas tem que dizer que é uma técnica lá frente Não vai, confirma que não há... Confirma que não há nenhuma statica Confirma que não há nenhuma statica Não tem que fazer não, cara Não sei Tá lá Acho que tá lá Pô, isso, tava lá uma coisa Tá, mas já tem que ramos à frente Mas já tá imedulizado Ok, vai sentar mais um bocadinho Vamos Ainda lá são tac e gás aqui deitados ou ação no chão Vamos, nos embarcamos no checkpoint Tá um gás morto Já tá aí uma... Uma disca Ok, precisamos de um gainer agora para isso ir para o terreno Já vou Já vou Deixas capturar este... Este vitor é? Bora, fora, tu fora Não, fora, bora Temos contactos, temos contactos Estou saído Sim Sim Já agora um reporte a RTV Estamos próximo, completamente dispostos Quero não, mas cuidado Não estou a olhar para não Está ali, estou a olhar para não Cato bravo, cá deparado daqui ali Se por menos um BTR abatido Guardamos confirmação Não se filmamos as coisas Ok, recebido Pessoal, tenham cuidado Que só onde ele é que está Cato bravo, já agora um reporte a dois BTRs abatidos Está aqui para trás Ok, daqui a quebrado recebido A quebrado está recebido 2 BTRs confirmados Ok, vamos começar a lançar a prep Trás Estou dentro ou agora é isso? Descobaram motores e incluem a tátil Luís, passa à frente Queres que a viatura vá à frente da coluna ou não? Ainda no meio de nós, vamos incluem a tátil Luís, aguarda, aguarda, aguarda Deixa a viatura ver Cuidado Ah tu veste em contacto a 201, mas não consigo confirmar, atrás da caia de árvore. Quer receber? Já dei a tua direita Braz, não consigo confirmar. Eu estou por baixo, bora. Lens, agora informa uma técnica linda na zona ativa. Vou abrir um baí que lá chegou. A técnica linda está ativa. Já agora é recebido. Já agora é informado. Atenção, veio que lançá-lo. Vamos lançar para nós, vamos lançar para nós. Confirma? Está dado, está dado, está dado. Posso arrebentar com ela? Não, 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 deixa-nos passar. Eu tenho 10 balas na MG, queria gastá-las. Atenção! Contactos afiados a sul, diretamente a sul. Diretamente a sul, gastas nos contactos. Posso levê-los aqui? Para a sorte. 1-3. Carregado? 1-3. Recarregado! Recarregado! Recarregado. Já está carregado ou não? Está, está bom. Ok, agora plana tática, três vezes, bora. Falta cuidado, temos friendlies a sudeste na outra estrada. Olá Brás, vai na frente, liga o IR-Stro. Vai, filed, se der, não for. Penícias em 1117, que é um porcego está a escuto? Penícias em 1016. Penícias em 1117, o BTC e os reporto, overth guidelines. Penícias em 1117. Penícias em 1117, o BTC e a chapa11fa1? Pergunthel, tao pelo 민sized. Ponho que ele fica aqui em 1216. Pátio são? Penícias em 1117. Ta, gente tamo! Joaquim cadão! Pátio está o estado de 1419. Estamos tentando achar aliás a nossa esquerda. Contacto ao braço! Um abraço, quase que levá-me a estirar o meu, caraca. Estás numa jeitinha. Não, 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 não. Mas não estou a parar, eu quero. Contacto ao braço! No canal! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar os tiros do oeste! Malta! Infanteria a piada, agora para o bem da casa. Rejo o caminhão! Rejo o caminhão! O caminho da estrada! A oeste! Ponto ao smoke! Vou atacar! Vou carregar, vou carregar! Ok, está bom aqui! PMG a carregar! Tão pouco de visibilidade! VHS os casos, os dois! O lado esquerdo está limpo! É? Estão pronto! Abre! R.P.G. Tiro-o-o-sair de Noroeste! Acho que é A! Não é! Não é! Sente-o-esparado para o céu! Está um gajo no meio da canção, na topo de uma casa. Cuidado quem está atrás! Podes ir, podes vir! Recoa! Está bom! Malta! Infanteria! Irmã só para o 5! Está batido! O RPG foi! Viste o gajo no topo da casa não vi? Vou acompanhá-los. Ok, sim, siga-vos. Veja um caralho com este fogo. Cuidado, não se vias aqui dentro das casas. Aqui já bote três para o outro. Aqui não tem. Não tenho visual sobre qualquer elemento inimigo. Ok, é subido. Estou por chegar no pássaro. Viste o gajo no topo da casa. Obrigado por despeçar-te. Cuidado. Sim, já estou. Aqui já bote três para o índice e morcegos. Perguntar se precisam de ajuda. Ok, morcegos. Cuidado, guarda-mei. Saúlza, precisamos de ajuda dos forceiros. Já bote para todas as equipas novamente. Não é eu, se precisarem de caos. Gato Bravo recebido. Ah, Jaguar 3 daqui em Gato Bravo. Afirmativo, necessitamos de Overwatch aéreo na nossa área de operações. Temos contactos na Vila Estudo. Vocês já viram estas caos aqui atrás? Já. É mesmo Intel, cara. É mesmo. Vamos juntar a vocês. E aquele nave foi buscar a mesma Intel. Agora isto está cheio. O que é que é que está vendo isto? Passei a M. Deve vir atrás das pedras. Já tens as detras, cuidado. Sim. Os reis já estão nas nossas costas. Oh, Luís passa aqui para frente. Malta, bora, bora, bora. A coluna está esticando. Bora. Estou cá comigo, Luís. Vai para frente. Passa-me. Oh, Luís, passa para frente, cara. Foda-se, caí no lugar de olhar para trás, mas fiquei cego. Foda-se. Se é que me segues daqui a mim, estamos a aparecer à vossa retaguarda. Se é que me segues daqui a mim, estamos a aparecer à vossa retaguarda. Temos luzes à nossa direita lá, aqui. Abrás. Isto não é maior. Tenho cuidado aqui no meio destas... Blob-lob daqui, gato bravo. Cinco reps que outro. Cuidado, estou a buscar. Encontrámos a Intel. Estamos disponíveis para alguma coisa que seja possível. Ok, recebe-se. Projeto em West. Um grande fonte de luz. Estou a ouvir um veículo. Eu estou a ouvir um veículo. Um BTR. Nada, um caminhão. Estou ok. Projeto aqui, informação sobre o veículo que está a subscrito. Um caminhão civil. Um acidente tentativo. O cara de um caminhão civil. Um機ão civil, que durou no caminhão e fez silencio. Está apurante, está apurante. Um apathe está no local e o cuidado de aprovado, sem os preparedes. Um pacientes, para o nosso controle? Um pacientes, ao teatro. Bom, vamos ver. Ô Jorge, temos aí o apache da nossa área para trás, vamos ver. Osar, queres virar ali à esquerda, continuamos a deixar de balar. O pior de Pedro? É eu à esquerda do veículo, o Jorge. Osar, tu me estás chamando a trincada. Eu sou um ataque atrás de mim. Vejando o... mesmo o A7. Ah... Ah... A nossa esquerda temos a preocupação. Dá até pior isso, que ele caiu. É isso, em um objeto. O canal aí vai de certeza. A que dá uma... a que dá uma altação sem um objeto. Não esquece-me da água, mal. O que dá a fazer parares? Viste? Fazer água? Luís, para trás aqui. Então, então vai para aí que nós vamos... os planos vêm por aqui. Por onde? Por onde? Por onde? Por onde estamos virados? Ok. Aqui é o esse? Gato Bravo, Gato Bravo, aqui é o outro. Permita-lo. Estamos a dar a zona como controlada. Depois estamos por outro. Vem daqui a Gato Bravo. Estabeleção Parímetro. A gente ainda não sabe. Sabe só onde nós não tenho escuta. Ok. Estamos sempre com quem é que deve estar lá. Uma cantina inteira, senhor. É melhor. É que eu já aviado. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Olá, caralho. Está aqui. Estiado. Está na porta, está aqui. L почa um, está na porta. Pero está ali em트� split. Isabela, está lá Estava a ficar na última. Estava em cílios. Eu também sei aqueles cílios que têm coletes. Aguardo, apaga o motor. Está a perceber? Está a perceber? Qualquer que confirma que o gajo está deitado ao meio do caminhão. Não é inimigo. Pode estar a correr com uma cabra. Está que estou a oeste. Diretamente oeste. Estou a ver um BTR ali à frente. Afirmativo, saiu um gajo armado do caminhão. Afirmativo, saiu um gajo armado do caminhão. Saiu outro de condutor. Tenho certeza que estava armado. Firmativo. Estava. 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 Meu Deus. Nem no caminhão. Não tapouro. Não fof. Estuma 있다 Gamboa. Estavas pelo BTR. BTR? Não sei o que é, foi uma coisa que bateu aqui de repente lá, o VTR. É? Para a traseira? Firmativo, acrói. Firmativo, acrói. Firmativo, acrói. Firmativo, acrói. Eu acho que o gancho já caiu. RPG, RPG. Abaça para a frente, abaça para a frente, Cardoso. Abaça para a frente, está lá a ti de trás. Espera aí, o M-Rap não tem rodas, este lado de cá. Espera aí, espera aí. A gente tem que pôr o M-Rap a cobertura, pá. Ele não pode ficar aqui. Não, não, o M-Rap. Volta para trás, volta para trás, volta para trás, M-Rap. Mais, 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 mais. Olha aí, ele estava levado, mas foi de trás. Cuidado. Não foi nada, não foi nada. Vai para trás, vai para trás, vai para trás. Confirma, a ti era batida? Aí, aí, aí. Aí, a partida estás bem. Ok, sim. Mas informo com... O tio vinha dali, vinha de oeste. É retamente no oeste, é retamente no oeste, estava à doente. O gajo não me acertou, não sei como então. Basta irá recuperação? Sim sim, foi retamente no oeste. O fogo foi à doente... Atenção... Porém, o fogo foi à doente. N-O-de-este, N-O-de-este. O que foi que foi? É do lado a lado do março, do N-O-de-este. Alguém tinha uma granada... A batida, a batida, a batida, a batida. Tem mais contactos aqui a norte, não consigo disparar para eles. Boa, boa, tiraste a roda e não bateu-me. O que é que tirou a roda? Fui o herói agora. Acertei porque consegui disparar por causa da roda está abaixo. Cuidado mais contactos a norte. Fui o pus, fui o pus, estava a reparar. Boa, é que tinha conseguido esperar por causa da roda de morte. Fui um bocadinho a ver. Estás aonde? Guarda 2, a pessoa é uma força de inimigos a aproximar-se a vossa precisão a partir de norte. Confirma, contactos a partir de norte. Confirma, contactos a partir de norte. Pessoal, contactos a partir de norte. Confirma. Fui um bocadinho a partir de norte. Ok, recebido. Se precisar de ajuda, estou aqui atrás. Fui um bocadinho a partir de norte. Fui um bocadinho a partir de norte. Fui um bocadinho a partir de norte. בעçADinho a partir de norte-ibras. TÉ. TÁ, TÃO, TÁ. Caratorado. Já guardo-ois com visão sobre alguns friendlyes no meio da cidade. Ok, recebido. Então, solicito que te façam engrages, desde que não ponham em casa o perigo dos friendly-s. ину. Aqui já guardeiros que pecado, fazer enganchement se quer atenção à zona de fogão nido. Afirmativo. Tenha autorização para abrir fogo, mas tenha cuidado que os fêmulos estão marcados com um R-stroke. Obrigado. Está bem? Há alguém aí que também liga o stroke. Estão mais a nada. Luís, liga o stroke. Eu não tenho stroke comigo aqui. Eu não tenho. Também não tenho. Espere aí que eu vou para o pé de vocês e ligo. Eu vou vir meio que o celeste. Sul. Chegou a Jaguar. Coincidência. Daqui a Jaguar 3. Para Jato Bravo, tenho 3 veículos a aproximar-se do Sul. Fora da cidade. Temos meio que o sol fora da cidade. Bem, bem forçado. Tá aqui em caldoção do West. Estás bem? Estás bem? Ou é o resto? Gamax. Gamax. Gamax caiu. Ok, tem a entrar dentro do Amrap. Ok, o gajo está down. Vamos buscar o Ramak. Avanço. O Amrap aqui para trás do muro. Eu sim. Avanço. Avanço. Guarda mack. Avanço o Amrap. Avanço. Avanço. Uma equipa, vamos para a cobertura. Eu estou a tomar conta do ramal. Eu refino. Puxa para aqui, puxa para aqui. Eu vou pôr o Miguel aqui muito rápido também. Ok, está aí o Miguel também. Que piado. Espera aí, é bom ajudar o Miguel. Quem fica aí atrás então? É o Luís só. Sim, sim, eu estou aqui a guardar a esquina. Está aqui outra equipa acho que foi já cobrido. A chave já ativitei. Já tem a rap, já tem a rap. Já tem a rap, já tem a rap. Já tem a rap. É fácil. É negativo. O morcego está inconsciente. Já está em fã de tratamento. Daquilo isso é recebido. Lince mais informa. Vai proceder a exclusão controlada a oeste e sudoeste da vossa atual. Escuta. Ok, recebido. Equipa Lince vai proceder a dos rapimentos controlados. Eu sou o Piano. Eu sou o Piano. Oi. Oi, amando. Ai, que fio! Como é que está o Miguel? Estou um explosão aqui do oeste. Acho que já está. Foi explosão controlada. Tá, tá mostrando a ZPR Tá estabilizado Ok, obrigado Ramar, já está alta Comunica, comunica Ramar, estás up? Ok, estou só a dar medicação Luís Temos uma viatura a oeste Luís, responde, caralho Luís, dá só a viatura Vou ser a propriedade Para o Gato Bravo Dá um caminhão a sair da zona do OPC Tem um caminhão, sou minha Para acessível O outro também era acessível Para acessível, ok Acessível Aqui é Luís Aqui é Lúps Um dos aqui é agora da porta Ah, pronto aqui é Lúps Mais informe, tem 2... 2 MRAPS inutilizados no terreno Portanto, vou possivelmente vir a pesquisar de O que se refere e refriou é para ficar na zona de operações ou para mover para Fobo Mike Cuidado que ele está lá a volta de trás Virou O que é que foi? Daqui a gato bravo, solicita o que se movimenta então para Mike 1 Ok, movimentação até para Mike 1 Copiado Eu estou a dar Eu tenho contactos a sud-oeste, confirmam-se que são friendly? A volta da viatura sim, são friendly E para onde o laser está a apontar, sim Afirmativo, é que são friendly Obrigado para o guardravo, aqui o Jaguar 2 Permita o Jaguar 2 Guardravo O Jaguar 2 eu tenho visto também que tem duas técnicas que eles a dirigem só para os presídios Ok, recebido Boa vez para os vingados Confiado, as técnicas vem do Sul, abre o Fogo Ok, recebido A Sula já vai abrir com pelas A Salazar A gente vai aqui ver os... Não, aqui está agora, estou a 5-5, tenho as duas baixas, mas já está a desvalvar Ok O uso está para o meu... Obrigado Eu vou tentar ver Eu não tenho visual para a Sula daqui Mossegos de Caminho, se escuta? 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 Mossegos de Caminho, solicita-se o RAP ETA para o checkpoint mais velho noroeste A Salazar Mossegos de Caminho, estão a apontar ETA e... Não te esqueças só de ouvir do coração da ETA e para o checkpoint mais... Ok Está aqui em Percegos, é que ele aguarda mais? Não, não, não Não, não Espera que o Brás foi ver aqui as escadas do lado... Do lado O Brás Já não tem mais acesso Está aqui em Percegos, confirmam que vocês questionaram o checkpoint a Norte, desculpe Explosão a 1-0-0 Está aqui em Percegos e interroga retâmbulo alta... Para chegarem na checkpoint a Norte, desculpe Valeu na checkpoint a Norte, desculpe Não, demora o checkpoint a Norte Estão aqui em Percegos e EA terminado Neste momento, estamos Eram que isso fica, com as casas a nascer no Norte Se possíveis contactos com ele Depois vejo se consegues tirar algum entelo do gasp É o botão que eu vejo Cuidado 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 que estou aqui do tomado muda Queres ver o gajo mais influido da história? Então Mais uma Não, o gajo não quer falar Não Que picule Mercegos, mercegos da camisa escuta Aqui consegue-se armitar lisses Daquilice informa que vai flanquear a vossa posição por a oeste em direcção a norte para tentar chegar ao cheque Fonex, abre-me, abre-lá Agora interroga se a pick-up que veio de este para a cidade é friendly ou não Daquilice é desconhecido O que é que está a mexer no technical? O que é que está a mexer no technical? Os vistos RPG RPG Contactos, contactos, atrás da pick-up Do technical De granada Do te desculpa Do te desculpa Do te desculpa De granada Do te desculpa Chegaram bem à base, precisam dar um... Ramalho! Ramalho! Estão até... Volte... Alguém tem MFR? Sim, sim. Estás dentro do carro. Obrigado. Usarem apoio aéreo assim e chamem. Estão duas MFR dentro do carro. É só um cachorro, está a passar uma estrada. Miguel, estás up? O Brás está up? O Cardoso, estás up? Afirmativo. Só o azar, está up? Está aqui a pé. Luís, estás up? Estou up. Médio cheque foi. Está pior. O que é? É, este de repente desse tamanho. Esta luz assim é bonita. É bonita para os iluminhos, veremos. Oh... Não estou aqui. Quem quiser aproveitar para me ver as carroiras. Oh, então se calhar fui eu, porque eu acho que queria me dar ele a mim. E depois eu tive que sair fora para dar ele. A gente não tem que sair. Só usar. Veste o carrinho desta viatura? Não, sem querer, desculpa. Eu queria dar o fulido a mim, só que tive que sair do veículo porque ele estava a dar a viatura. Tá ao capo. O que é que você acorda aqui? Oi? Como é que é? Eu quase ficava cego. Eu demoro muito tempo. Bom, olha, a sala está passando para o lado. Vamos avançar a nós também. Malta, agora vou fazer o contato. Dá-me só o Mike, diz que faz a re-pack. Ah, ok. Desculpa, tu estás a fazer re-pack? É, ainda tinha aqui restos da missão passada. Não faças re-pack nem sem merda, meu. A gente fica aqui uma hora e meia. Não, já está mais demais, já está a 80%. E aí, contactos a sul! O que é que se passei? Eu ouvi uma voz qualquer. Estranho. Tinha uns contactos a surreste. Pá, quantos pararem? Contactos a surreste. Deve ser um crime? Claro. Abatize isso já. Eu me saio de todas as comunicações imperceptíveis. Está tudo lá muito baixo. Escuta? Daquilo ali se informa Check-Point a norte da população Clear. Não podes caralho, a gente trouxe dois tambores. Vamo rápido caralho. Vamos? Bora malta, Luís, bora. Grava especial do sul-sudoeste. Avanço bem amarrado. Avanço bem amarrado. Eu vou, eu vou. Estamos a ir agora. Cuidado. Cuidado caralho, aqui é a chave. Atenção, não se metam na estrada, se não levam com o carro. Não vale a pena, agora não vale a pena virem. Então acabou a festa. Nós estamos cá. Avanço bem amarrado. Isto é só para vocês não dizerem que vá a rabia a buscar. Agora já estamos a jogar ao Uno. Buscando no XQ Você está conseguindo? Borracho, começa ai respirando. Você vai estar contigo? É a segurança. Olha, como é que é para guardar posição… Ou... Ou outra coisa qualquer. Esperamos aqui a posição. Temos aqui uma fala aqui em cima. Não se esqueçam algo e comida, pessoal. Não. Dois quilômetros. Longe pra caralho. Onde está a clero? É aí. Não são as e meia, se calhar chegávamos lá. Neste momento tenho o Marksman e o... e o Sniper a vir para a nossa posição de buggy. Vem lá das montanhas onde estavam ali. É este. Façam-me por exemplo. Ah, conto. Encontrámos apenas a Intel. Também deve estar... Deve ter visto. Que eu não me percebi muito bem, porque... Já vou... Para o melhor. A primeira fase da operação foi bem sucedida. E não é que ele se desce também... É de pravo, é de pravo. Pensava que nós precisávamos... Espera, 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 espera. Lobo daqui cá de bravo, transmita. Mas informe que neste momento já chegamos a... Michael. Nota, façam-me por entre pessoas. Não está a entrar, não está a entrar. Ok, recebido. Brás, onde é que és a viatura? Não, pode soltar. Agora que já limpámos... Já fizemos esta parte. Eu sou, eu sou, eu sou na Michael. Não, podes achá-la, podes achá-la. O pessoal tem que começar a apagar a marcação esquerda. Já está feito. Não está a ver quem está a apagar. Podes parar, podes parar. Eu dou-te uma opinião. A Lobo daqui cá de bravo. A Lobo daqui cá de bravo. O que é Lobo? A questão, os veículos ficaram na Vila, por favor. Os veículos ficaram marcados no mapa lá em baixo. Inutilizados especificamente a espera, por favor. A BASICANCE 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 Os L's. Os L's vão para fazer RIPPER e RIFILL, não? Não RIPPER só. RIFILL também. Ahn... e RIFILL também. RIFILL acho que não. Mas não. Não, porque... O que eu estava a pensar era que eu podia ir à força era para trazer os Helios para a Maikun. O que é onde eles estão. E eles faziam lá a reparação na Maikun. E tem lá coisas de repara? É isso que eu estava a perguntar se os Helios davam a fazer repara. O Carlos ainda teve a fazer repara o Helio na base. Quero parar de pegar atrás daqui o Jaguar 2. Para mim já aguarda. Depois de 10 horas. O Jaguar 2 vai fazer a receita depois de fazer reabastecimento e refú. Se vai seguir mais precisamente da zona. Ok. Boa sorte nas operações. Foi quase isso. 3 horas. E cala disso. Eu tinha dito dinheiro. O chinês. Sim. Onde é que estás? Bem. Olha uma coisa. Sabes se naquela valve na Maikun estava algum posto de reabastecimento? A Maikun. Em Cabo Branco o Carlos estava a reabastecer e a reparar os veículos. Aqui. Que andam a subir agora. Na Maikun. Naquela valvezinha. Acho que não. Não está bravo. Na Maikun. Na Maikun não tem lá nada. Ah onde estão. Com as peças americados. Vem a ver se eles têm lá alguma coisa. Para quê? Para ver se a Força Aérea consegue revocar os amarrados para aquela valve. E depois eles fazem lá a reparação e o reado naquela valvez. Ok. Depois diz-me qual que é que é. Qual é o veículo de Repair? Onde é que estão os louros? Na Maikun. 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 Vejo uma Bipara 1. E depois tenho uma Charlie 4-3. As marcações com a T-3. Vejo uma Charlie 4-3. Na Maikun. Na Maikun. Porque o Charlie 7-3. Ele já está a olhar para o West. Por que é que vão achar o 4-3? Não estou a saber. Mas é os paras que estão. Olhe até alguns americanos que estão na Maikun. Estão lá para a Maikun. Para um Daqui é louco. Daqui Gato Bravo. Há a ordem para dar play direct? Daqui Gato Bravo. Aguardo que ainda vamos ter que fazer. Perdoe-se para os primeiros. Jaguar um. Jaguar um Daqui Gato Bravo. Jaguar um. Acho que eu te transmito. Questiono se tem algum Chinook disponível. É possível que esteja na FOB Branca. Sim. Ok. Recebido. Vai ser necessário efetuar uma missão de transporte do M-Rap. Diga-se se temos sólidos disponíveis. É afirmativo. Jaguar 2 e 3 deverão estar neste momento a fazer a RTB para a mesma base e poderão trazer o Chinook. Ok. Recebido. A missão trata-se de que temos dois M-Rap desabilitados em Al Javel, área de operações da Louvre. Na FOB, Maicon tem uma base de reparação. Será para transportar para a Maicon? Ou será para transportar para a Maicon? Ou será para transportar para a Maicon? Para transportar para a Policial. Maicon 1. Escuto. Afirmativo nessa parte. Trabalha a Premação do Fire. Disp Kimchi 2. Uma lá na Boatinha. Amor 1. Ou Dr. Uno da Pequeno? Banco larva. Pis medo quatro minhas porque eram tetrações muito pelas. chloride do que eleschten? Bom, mudado. Deze recordamento empurração do Caracel. Se querere, voluntaryos. Eu sou chão! Eu sou chão! Eu sou chão! Sabes uma coisa curiosa Brás? Isso ao lazar. Estás a ver o Pedro ali do outro lado da estrada? Eu estava a esta distância do Ace, o Ace a apontar com o AT como se fosse ali para Norte. Eu a olhar para Norte, o Ace disparou e eu levei dano. É esta distância do Ace. Estás benzinho? Estás no peito? O AT tem uma fuga qualquer porra? Não, não percebo. Não consigo perceber. Uma coisa que eu tenho a pensar é que aconteceu o Ace. Uma coisa que eu tenho a pensar é que aconteceu o Ace. Vinha morrer a dizer-te, eu vejo um cais ver o Ace e o Ace. Não, não. Eu não, não. A senha foi tripé. Ah, ok. Só dias foi tripé que não... Não, não. Já que vai lá. Não. Mas também quando tu pares o contato, pai, não tens a impressão de que tens mais balas ou não? Sim. Eu não tenho a sua última bala. Parece-me um gajado perigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Acho que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou remover as costas. Tchau, tchau. É isso, é isso. Tchau, tchau. O que vai fazer, por exemplo, no resangue do lá atrás? Bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado pelo respeito. Ah, desmontei o... Cadê? Vamos a ver, certo? Construções retiradas e, pronto, avançar para o Vitro. Ok, agora então dá a volta ao cavalo. A volta vamos equipar no tático. Bora, a volta é equipar no tático. Bora, bora, bora. F pew. F, 3, 2, 3. F, 5, 4, 3. F, 5, 4. F, 4, 5, 1. F, 5, 6, 1. F, 6, 7, 1. F, 5, 9, 1. E aqui esprezamento aqui, caso a caso, caso a caso. Oh, Carduso, atravessa o MRAP. Caminhão, caminhão, caminhão. Avança o MRAP. Avança, avança, avança. Ok, está alguém na gana, não está? Informativo. Não, mas eu percebo onde é que a câmera está a vir. Está direto à venta sul, 191. Cuidado, mal, está com cuidado. Parecem estar ocupado mais do que um elemento. Estão a desembarcar, estão a desembarcar. Contacte, contacte-se. RPG, RPG à esquerda. Continuando a desembarcar da retaguarda. Afirmativo, afirmativo, ainda há mais. Seguro alguém. Cuidado, é disparar isso para os motores, até que não dá aquela relanta. Não é. Não é nada. Não é nada. Cuidado, a granada saiu. Pronto, já estou a ferido. Pronto. Não é nada. Calorizei. O que é isso? Gastem calibre 50 contra a Infanteria, depois a canada não tem. É assim, não está? Tem alguém ferido aqui à frente. Quem é que é? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Algum de nós tem que ir para o carro. Ou deixa-me ficar aqui. Não, ok, ok, ok. É outra aviatura ou é um helicóptero? É helicóptero, é a Chinook. É a Chinook. Não consigo, mano, pôr um caralho de um refuel ou veículo de um helicóptero. Não está-me a deixar. Não está-me a deixar. Não está-me a deixar. Podes ir, Brás. Só ouvires o coração da HP, ok? Eu já te dei duas por precaução. Mas faltares a ouvir. Malta, bora lá verificar aqui um bocado a zona. Brás, aviatura, tu queres atravessada na paralela ou perpendicular? Claro. Pá, considerando que nós estamos num cruzamento perpendicular e paralelo aqui. Perpendicular onde tu estás agora? Sim. Deixá-lo aí subir, não foi? Sim. Vê se está bom, está bom, está bom. Sim. Pode chegar e fazer print. Tem mais alguém ferido. Não está tudo trancado. Alguém para... Não vai chegar na rua. 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 Não vai chegar na rua que está aqui a parcerca dos veículos. Costumam fazer ares via. É uma coisa assim, não é? Se precisasse, não é? Estou a tentar para te fazer um acelizamento, porque é um bocado complicado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Continua. 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 Não tem isto.